Olá amigos, este é o canal Álvaro o Catequista, o canal que tem dinâmicas, atividades, gincanas para o seu encontro de catequese. Fica comigo! Hoje eu vou mostrar para vocês outra atividade que eu faço muitas vezes durante o ano com eles e é muito bacana também. Chama-se Procurar na Bíblia e dar as respostas. Lembrando que eu vou deixar sempre esse material no material de apoio para todos esses arquivos no material de apoio para vocês terem rapidamente. Por exemplo, o que os pastores foram fazer em Berlim? A resposta é visitar o menino Jesus, Lucas 2, 16 e 17. Mas não é essa moleza para eles? Eu dou lá, vamos supor, nesse caso aqui, essa aqui tem 13, 13 perguntas. Eu passo para eles, 13 passam uns 30 livros, eu dou a resposta dos livros só. Por exemplo, eu ponho lá, Lucas 2, 16 e 17. E daí ponho as respostas, os livros corretos correspondentes a cada pergunta, que é uma 13. E mais 17 que não tem nada a ver com nada. E eles põem lá, imprimam as perguntas, sem as respostas, obviamente. E digo, as respostas estão nesses livros. Ah, vocês não imaginam a confusão que eles fazem. E ficam lá na Bíblia, não é, não é, não é. Dou x tempo para eles lá, 30 minutos. Aqueles que chegarem com a maior quantidade de acerto até o final, ganham um brinde. E o restante, o segundo lugar, o terceiro lugar, não ganha nada. E o último, se perdeu, vai pagar castigo. Vou deixar um pedacinho do vídeo para vocês verem também. Vamos lá, procurando na Bíblia aí. O Gabriel veio, mas estava errado a resposta lá que ele achou. Tem que estar numa das quatro ali opções, Gabriel e Ana. 10 do 8 de 19. Temos aqui Letícia, Gabi com dor de cabeça. Ana, Luísa. Perguntou para a tua mãe do fluido? Eu perguntei. E daí? Não, para minha mãe. Para minha mãe não sabia o que era. É parede. É parede. Elô. Júlia. Quete, que sabe rir. Mas é minha salvadora, então pode continuar, não tem problema. Ela está livre. Enquanto estiver me ajudando, está bom. Mariana, Júlia. Larga-se o celular. As duas. A gente não sabe. Vou fazer isso pagar castigo, pô. A gente não sabe. Mas não é para ficar mexendo. Larga essa desgraça, pô. Isso não é comida. Júlia. Isadora. João Vitor. Se gostaram, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. Vamos ajudar os novos catequistas e até talvez catequistas mais antigos que tenham alguma dificuldade. Porque não é fácil, mas com todas as, como a gente diz assim, todas as bênçãos de Deus e mais ajuda de várias pessoas, a gente consegue levar a palavra para todos eles. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.